Quero trazer para vocês hoje mais um sabor delicioso de geladinho sabor ameixa Muito gostoso com a própria ameixa Delicioso para você faturar aí com esse geladinho econômico e fácil de fazer Então já vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho Bora lá comigo fazer essas delícias? Então pessoal, para começar aqui eu coloquei 1 litro de leite de integral 3 colheres de sopa de leite em pó O leite em pó da sua preferência Vamos colocar também 1 colher de sopa rasa de liga neutra Que é esse aqui do potinho Mas você pode também comprar em saquinhos Liga neutra é um pozinho branco que é um estabilizante Deixe o seu geladinho mais cremoso e por mais tempo congelado 1 colher de sopa rasa Vamos colocar também 10 colheres de sopa de açúcar Tá pessoal, se você achar que é muito você pode reduzir 2 colheres de sopa bem cheias de pó para sorvete sabor ameixa Ou essência para sorvete sabor ameixa Você pode encontrar em saquinhos ou em potinhos Aqui eu vou colocar algumas ameixas picadas sem caroço Eu estou utilizando ameixa em caldo Mas você pode colocar ameixa seca que dá super certo Vamos bater bem rapidinho só para misturar bem E vamos levar aqui com a ajuda de um funil para o saquinho Que é o 5x24 a medida que eu estou usando Eu vou colocar aqui em todos e venho mostrando para vocês Prontinho pessoal, aqui eu já coloquei em todos Ficaram todos prontos, somente levar para o congelador Olha só, delicioso, sucesso de venda Preço sugestivo de venda de R$2,53 Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostar, já deixa aí o seu joinha Se inscreve aí no canal, ativa o sininho Compartilha também nas suas redes sociais Muito obrigado